o senhor Maurício, boa tarde, obrigado. Fala, João, boa tarde, boa tarde a todos. É, bom, enfim, a gente sempre estava antecipando, façam rédea, a gente não sabe nada, a gente sabe para onde vai, na garantia, façam rédea, façam travas, e os números hoje estão provando que a gente tinha razão de fazer esse alerta, né, professor? É, João, depois que a coisa acontece, né, parece que a gente está querendo tripudiar em cima das pessoas, e não é, né, foi dito aqui várias vezes por mim, pelo Vlamir, né, que a faixa dos 14 dólares era uma oportunidade, deveria ser encarado como uma oportunidade, e agora o contrato de maio do ano que vem já trabalhando pertinho dos 13 dólares e para perder, o contrato novembro do ano que vem já abaixo, né, e o contrato novembro desse ano já abaixo também dos 13 dólares, né, só que é importante deixar claro, né, João? Como eu comentei aqui ao vivo também, nos últimos 60 anos, esse é o normal, entre julho e novembro, na média dos meses, dos anos, né, o bucho cai porque a safra americana vem aí, por mais que ela não seja uma safra gigantesca recorde, ela vai ser uma safra bem grande, né, 110, 115 milhões de toneladas, ou seja, tô falando da soja, mas o milho vai no mesmo caminho, né, portanto, nada muito fora do normal, preços bons voltam aqui, a gente já comenta várias vezes, devem ser encarados como oportunidades de travamento, né, João? Mas, ainda assim, hoje não é o caso mais, né, porque hoje tá em queda, como você sempre explica no curso, no seu curso, tem aquela, tem aquelas duas posições, né, que é o contango que é, é, preços em alta e backyardation, quando a tendência é de virar a mão pra baixo, tá em backyardation, né? Ele tá meio travado agora, pra ser bem sincero, João, a grande distorção da soja aconteceu até o contrato julho desse ano, né, ainda por questões da nossa quebra do ano passado, quebra da Argentina, estoques e tudo mais, agora, pra ser muito sincero, o mercado agora, de agora, inclusive, até novembro do ano que vem, João, ele tá bem calmo até, né, pra novembro do ano que vem, que é a safra americana de 2024, o mercado tá trabalhando na faixa dos 12,40, né, mas assim, é pouca queda, ou seja, já se estima que a partir do início do ano que vem, com a nossa safra, os estoques de soja globalmente devem se normalizar ou ficar muito perto disso, ou mais perto disso, desde que o Covid aconteceu, portanto, nesse momento, o mercado bem calmo, João, trabalhando já perto da faixa dos 13 nos contratos mais próximos e perto dos 12,40 no contrato novembro do ano que vem. Bom, repetindo, então, nesse instante, não tem agonia pra entrar em Chicago e fazer proteção, fazer travas, fazer red? Eu não faria, né, porque, quer dizer, poder sempre pode, né, João, mas agora que o preço do Bush já caiu mais de um dólar, né, é bom lembrar que, vou até pegar aqui o valor exato, no dia 23 de julho, na semana retrasada, o contrato de maio chegou a trabalhar 14,20, né, e nesse momento tá 13,09, então você consegue montar uma defesa agora? Sim, consegue, né, mas o problema é que tá um dólar e dez abaixo, ou seja, nas estratégias que a gente montou, João, naquele momento que eu falei ao vivo aqui há duas semanas atrás com o Braga e com você, todas as posições montadas já estão dando lucro. Estão dando lucro, não, a gente tem pessoas no nosso clube, pessoas que fazem o seu curso, nós vamos falar dele já já, e pessoas também nesse nosso clube especial, né, fechado, exclusivo dos assinantes do Tempo e Dinheiro, onde o pessoal tá aprendendo com você e tá operando e mandando informações pra gente, você recebe aí. Ou seja, temos produtores que estão entregando soja a 170. Tem, tem mesmo, tem um monte de gente fazendo isso, João. Tá, o Maurício, antes de a gente falar do curso que encerra hoje, mas ao mesmo tempo, como é que estão os prêmios nos portos e os preços nas bases, os bases? Então, eles seguem subindo, né, João? É bom lembrar que entre julho e novembro, o bushel em Chicago é sazonalidade de queda, porque lá entra a safra e o contrato de soja, aquele pré, o ZS, que a gente usa o bushel aqui de cálculo, ele diz respeito à safra americana. Então, agora a safra vem, o bushel cai. E no nosso caso, entre julho e novembro, a gente tá indo em direção à entre safra brasileira. Então, é normal que entre julho e novembro o base suba. E ele está subindo em todos os contratos, na verdade, há mais de um mês já, João. Bom, hoje é o último dia para quem quiser aprender a trabalhar com travas, com opções, entender essa ferramenta de mercado financeiro que está salvando muita gente, mas muita gente que não fez está no prejuízo. Quem quiser participar da turma de agosto, é só hoje, Maurício? Então, a gente encerra as inscrições, né, João? Hoje à tarde, até o final da noite, eu espero, porque amanhã, sete horas da noite, a gente já tem a primeira aula ao vivo do curso de introdução às opções agrícolas Nova York, Chicago e também B3. Então, é isso, você que quer participar com a gente, últimas vagas mesmo, João, tá? Então, você precisa mandar uma mensagem de texto. Tem gente que insiste em tentar ligar, mandar mensagem de voz. Ninguém atende nesse telefone, pessoal. Ele só recebe mensagem de texto, tá? Então, você tem que mandar para o WhatsApp da Kátia, tá bom? E ela vai entrar em contato com você, vai mandar uma mensagem explicando como é que funciona, te colocar num grupo silenciado, que é por lá, e somente por lá que você vai receber o link para poder se inscrever nesse curso nosso na turma de agosto, João. Ultrapassamos 2 mil, estamos perto de 2.100 agricultores já, que não mais ficam reféns da agonia, muitos desses que você mesmo comenta, que agora, em momentos difíceis para a maioria, que ainda insiste em acreditar que não há nada que possa ser feito do ponto de vista do preço, tantos desses alunos hoje têm dias mais tranquilos, né? O mercado nunca vai conseguir criar nenhum milagre, mas é aquela história, né? Você não tem os 200 do ano passado, mas eu aposto que se você tiver 150, 160, não seria de nada ruim. Então aguarde, aguardo, melhor dizer, aguardamos você. Amanhã, lembrando, as 10 aulas gravadas já ficam disponíveis em dois blocos, o primeiro na primeira semana, o segundo na segunda semana. Todo o conteúdo depois pode ser acessado por até um ano, desde a inscrição, e você vai ter 3 aulas ao vivo. A primeira, amanhã, 7 horas da noite, comigo e com o João. 2 horas ao vivo, tirando todas as dúvidas, João. Ok, Maurício Bellinello, muito obrigado. Então, 6 horas, fecha, né? A turma de agosto, é isso? É, vamos até o final da noite aqui, né? Porque acho que o Pix também só pode ir até às 8 da noite, pelo Banco Central lá. Então é isso, João, vamos em frente. Não aguarde, não deixe para amanhã, né? Esse é o grande ponto. Manda mensagem agora. 7 horas amanhã, 19 horas, hora de Brasília, a turma de agosto. Eu não quero falar o número, já fizemos 12 turmas, estamos indo para a turma de agosto. Tá certo, Maurício? Obrigado, viu, pelo seu apoio aí, pelo seu esforço em nos ajudar, Maurício Bellinello. Vamos em frente, até amanhã. Conte comigo, estamos sempre aqui. Um abraço a todos.